Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Em inspeção no dia de hoje, a promotora de justiça, doutora Manuela Paradeda Montanari, acompanhada da assessora Lisiane e da oficial de diligências Mayara, esteve em vários pontos da sangra das charqueadas, constatando a mancha preta que polui o curso d'água. A promotora afirmou que acionará imediatamente as autoridades competentes para investigar a causa dessa poluição. Não, nós temos que ver primeiro exatamente qual é o resíduo que tá causando isso, porque pode ser a casca de arroz, pode não ser... Pode ser outra coisa, pode ser outra coisa. E aí, a partir daí, ver qual a empresa que produz e que poderia, eventualmente, tá fazendo esse lançamento, né?